Eu vou te ajudar mano, teu sonho é fazer o segredo com o Arrascaeta? Calma aí, eu vou tentar. Ai meu Deus, falei essa merda. Hummm... Puta que pariu. Ah, era, pode chamar no direct. Não, meu irmão. Então quer dizer que se quiser alguma coisa do Arrascaeta tem que mandar mensagem. É isso? Rapaziada, pode entrar no direct do João Mércio e pedir, é isso? Todo santo dê nego me manda mensagem assim, ó. Deixa eu te falar, o meu sobrinho tá fazendo 7 anos de idade, ele é muito fã da Arrascaeta, tu não consegue fazer um vídeo?